Fala, aprendiz do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece, que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel. E hoje com o louvor O Carpinteiro, do Alessandro Vilas Boas, de maneira fácil pra você conseguir tocar agora mesmo. E olha, eu estou querendo trazer vídeo todos os dias aqui pro canal, tá? Mas eu peço a ajuda de vocês, peço pelo menos que vocês se inscrevam aí no canal, ative o sininho se gosta dos meus vídeos, pra receber todos os meus vídeos no seu celular. E também deixe o seu like aí, que é super importante pra nós aqui no canal, pra incentivar a gente, mas ainda trazer vídeo todos os dias pra você, pra você conseguir tocar seus louvores. E também deixe no comentário os louvores que você quer aprender aqui no canal, que eu vou estar olhando seu comentário, eu vou responder e vou preparar também aqui no canal. E pra gente iniciar, peço que você vá lá no meu WhatsApp, manda mensagem, pedindo a cifra gratuita desse louvor O Carpinteiro, de Alessandro Vilas Boas, que eu vou enviar pra você. Ou o primeiro link aqui na descrição, peça a sua cifra, você vai clicar e vai pedir a cifra do Alessandro Vilas Boas, O Carpinteiro, tá bom? E quero falar rapidamente também do meu combo de apostila. Você que gosta do meu trabalho e quer aprender violão de maneira fácil, eu preparei aqui, são mais de 300 louvores de maneira simplificada pra você, tá? Louvores da Rafa Cristã, louvores de adorações, da atualidade, os mais antigos, corinhos evangélicos e muito mais. Pra você aprender em várias tonalidades, com vídeos exclusivos dentro da apostila, pra te auxiliar no ritmo, tá? É uma apostila digital, você que gosta e quer estudar comigo, manda mensagem pro meu WhatsApp, que vai saber mais sobre esse combo das minhas apostilas, que eu vou te explicar mais. Então é isso aí, solta a vinheta e vamos lá! Vamos lá aprender os acordes dessa canção, lembrando que tem apenas 3 acordes, porém eu vou usar o capotraste na segunda casa pra facilitar um pouco, eu não vou facilitar totalmente, tá? Porque são apenas 3 acordes, então eu vou usar o capotraste na segunda casa pra gente tocar no tom original, porém a gente vai usar apenas uma pestana pra você treinar também a sua pestana. Os acordes que vamos usar eu já vou mostrar na sequência, tá? Que é o primeiro, é o si menor, com capotraste na segunda casa, tá? Vamos usar o si menor, como sim? Tá vendo essa parte aqui? É como se o violão estivesse começando aqui agora, essa parte aqui é isso aqui, ou seja, si menor a gente faz a pestana na segunda casa e pensa num lá menor aqui, ó. É como se fosse aquele lá menor aqui que a gente faz, só que a gente faz com esses dedos aqui e chega ele nessa casa aqui, na terceira casa, que é o dedo 2 na terceira casa e coloca a pestana bem perto do traste, do segundo traste. Como a pestana é na segunda casa, tá? A pestana é bem perto do segundo traste, ou seja, coloquei a pestana e faço o lá menor aqui, ó, com a pestana aqui, tocando da quinta corda pra baixo. Tá bom? Depois vamos usar o lá 9 ou o lá sus 2, pra muita gente que conhece, mas ele é mais conhecido como lá com nona, tá? Lá com nona é igual o lá maior, você também pode estar fazendo ele sem problema nenhum, tirando esse dedo 4 aqui. Então toca da quinta corda pra baixo. Certo? E por último, o sol maior. Tem gente que gosta de fazer ele assim, mas eu gosto de omitir esse quarto dedo aqui e colocar esse dedo 3 na primeira corda aqui. Então vamos lá, toca as seis cordas. E vamos lá aprender o ritmo, tá? É apenas um ritmo que é super fácil, que é o pop rock 2, porém na canção você vai ver eu fazendo algumas variações em alguns ataques, tá? É só você me acompanhar que você vai conseguir tocar. Então vamos lá, tá? Vamos com os mesmos acordes, que são bem simples, os mesmos acordes, vamos executar o ritmo agora. O ritmo que é o pop rock 2, você vai fazer 2 pra baixo, vou usar o sol maior de exemplo aqui pra gente começar. 2 pra baixo, 1, 2, você vê que é um pouco mais dentro. Então vamos pegar por fragmentos, é o seguinte, o primeiro fragmento é o seguinte, 1, 2, certo? Decorou o primeiro fragmento. O segundo fragmento vai ser 2 pra cima e 1 pra baixo, então fica assim, 1, 2, 3, certo? Então o primeiro fragmento, 1, 2, com o segundo, 1, 2, 3. Agora o terceiro fragmento vai ser um movimento aleatório, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima, 4 vezes. Tá? Então vamos lá, vamos juntar todos os fragmentos. O primeiro, 1, 2. Segundo fragmento, 1, 2, 3. E agora o último, 1, 2, 3, 4, certo? Então vamos lá, de novo. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí eu troco de acorde, vou usar o lá com nona. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si menor. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E eu volto. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o sol. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Só que naquela parte que eu toco qual é o som, né? Eu faço um ataquezinho aqui. Qual é o ataque? Quando eu falo qual é o som, eu bato duas vezes e solto o acorde. No caso, eu não fico apertando o acorde. Quando eu aperto as cordas devagar, boto a mão bem de leve em cima do violão, ele abafa. Então eu faço qual é o som, qual é o som, quando Deus... Deixa eu soar. Na terra. Qual é o som, qual é o som. E abafo, tá vendo? Deixa eu soar. De novo, bato o acorde duas vezes. 1, 2 e abafa. E agora eu vou para o sol. Paro. Encosta a mão devagarinho para abafar o som. Tá bom? Tá bom? Esconda-me em ti, 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 nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Com meu nome é o seu nome. Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tenho um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tenho um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Quem meu nome vai? O Deus Como eu amo o Seu nome Qual é o som? Qual é o som? Quando o Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando o Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som Nunca me dê o barco da porta Nunca me dê o barco da porta Este é o som Nunca me dê o barco da porta Nunca me dê o barco da porta E se você gostou dessa cifra que estava passando enquanto eu estava tocando Manda mensagem para o meu WhatsApp pedindo o carpinteiro de Alessandro Vilas Boas Que eu vou enviar para você Ou o primeiro link aqui na descrição falando Peça sua cifra, você só clicar no link e pedir a cifra desse louvor Essa cifra também está disponível no meu aplicativo Nessa versão simplificada e versão original Lá também tem vários louvores com atualizações diárias Louvores antigos, corinhos, arpa cristã e muito mais Baixe o app, é gratuito Está lá na pré-história Cifra Gospel ANV Você vai gostar muito e vai conseguir tocar o seu hino favorito Ok? Fique com Deus e um forte abraço Obrigado